Relacionamento é muito importante. Aproveite a oportunidade para utilizar seus antigos colegas de trabalho e de cursos do passado para que eles te apresentem a novas pessoas no mercado. Mas além disso, todo novo curso que você for fazer, uma dica que eu gosto de dar é ande sempre com o cartão de visitas, com o seu nome, telefone, e-mail, assim você tem sempre o seu nome ativo no mercado. Mas sempre que você tiver a oportunidade, participe de grupos de discussão, de grupos de pesquisa, de sociedades que façam alguma atividade beneficente. Isso com certeza vai te enriquecer como pessoa, como profissional e vai te apresentar um leque novo de companheiros de trabalho.